Meu nome é Rafael dos Santos da Silva, mais conhecido como Rafinha, minha altura é 1,77m, peso 77, eu sou atacante. Eu atuo no Grande Ceará Esporte Clube. O objetivo aqui na seleção é ser campeão, como de todos os meus companheiros. E aí galera, meu nome é Guilherme Henrique, sou atacante e minha altura é 1,80m, peso 74kg. O meu clube anterior é o Guarani Juazeiro, meu clube atual é o Floresta Esporte Clube e meu objetivo aqui é ser campeão. Meu nome é Edson Moreira Pinheiro, minha altura é 1,70m, meu peso é 64kg, atacante. Eu atuo no Floresta Esporte Clube. Meu objetivo é chegar no potencial maior, chegar ao título se Deus quiser. Meu nome é Genal Serafim, mais conhecido como Nael, tenho 20 anos, altura 1,82kg, peso 80kg. Sou centro avante do Floresta Esporte Clube. Passei pelo ferroviário, comecei no ferroviário, atuei no Criciúma, no Fortaleza e agora estou no Floresta. O objetivo na seleção é representar bem o nosso estado do Ceará e mostrar que a gente tem condição de jogar em alto nível, a nível nacional. Meu nome é Francisco Vitor, mais conhecido como Jacaré, tenho 1,67m de altura, 64kg. Minha posição é atacante, o clube que eu atuo é em casa, o futebol clube. O objetivo na seleção é fazer uma grande campanha para defender o estado do Ceará e chegar a sinal, para dar alegria aos torcedores e aos familiares lá da minha cidade de Caririassu. Fala galera que está falando aqui, é o Dins Oliveira, tenho 20 anos, minha posição é ser travante. O turma é entre 79 e 80kg. Atualmente estou no Fortaleza Esporte Clube, meu objetivo na seleção é representar bem o estado do Ceará e fazer uma boa campanha se Deus quiser buscar o título. Meu nome é Arthur Cabral, eu sou centro avante, tenho 1,86m, 88kg, jogo no Ceará, meu único clube que passei na minha carreira. E meu objetivo, nosso objetivo, o mais longe possível, passo a passo com humildade, jogando contra equipes também de qualidade e vamos em busca do título.